Passou de 125 para 126 o número de cidades mineiras que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas em decorrência das chuvas. O município que entrou na lista é Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. O número de pessoas desabrigadas saltou de 1.628 para 1.662. A quantidade de desalojados cresceu de 7.520 para 7.563. As mortes por causa das chuvas permanecem em 14. E por causa do período chuvoso e do alerta de possibilidade de chuvas para a região leste, equipes do DER, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, vão trabalhar em regime de plantão permanente para atendimento nas rodovias com pontos de interdição. O diretor do órgão, Rodrigo Tavares, gravou um vídeo. O governo do estado, por meio do DER, vem trabalhando de forma a minimizar os impactos que a chuva vem causando em todo o estado, trazendo muitos transtornos para a população e danificando sobremaneira as nossas rodovias. Em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual e o SEDEC, sempre que uma ocorrência é registrada, as nossas equipes de manutenção, que estão nas nossas 40 regionais em todo o estado, têm agido com rapidez. Primeiro, para poder sinalizar o local e, em seguida, para poder corrigir o problema, trazendo de volta a trafegabilidade das rodovias. A previsão ainda é de fortes chuvas em todo o estado, principalmente nesse final de semana e no começo da semana que vem. São esperados mais de 200 milímetros em algumas regiões. Uma importante ferramenta que temos, que foi desenvolvida pela Polícia Rodoviária, em parceria com o DER e com a Polícia Rodoviária Federal, é o mapa de ocorrências, que traz em tempo real para todos os usuários, na plataforma Google, de forma atualizada, aonde estão essas interdições e quais são as rotas alternativas, caso o motorista precise fazer uma viagem. Atualmente, estamos com mais de 88 interdições parciais e totais no estado, sendo que 67 são intervenções parciais em rodovias estaduais e 12 interdições em rodovias federais, sendo que 8 rodovias no nosso estado estão interditadas totalmente. Atualmente 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 Atualmente